Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Vídeo novo aqui no canal e os looks de hoje estão lindíssimos! Espero muito que vocês gostem! Vamos conferir? Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! O vídeo de hoje está incrível, com lindos modelos para vocês! Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva! Que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Música Esses modelos são um show de delicadeza e romantismo Vestidos são as peças mais femininas e confortáveis que existem Longo, curto, midi, rodado ou justo Seja qual for o modelo, o vestido é uma peça retrô Que retornou com total força e se tornou um look sinônimo de modernidade e confortável Música Esses lindos modelos de vestidos se destacam nas vitrines virtuais Pela sua beleza, delicadeza e conforto E as suas lindas opções de cores, principalmente aos vestidos Godet Fazem o maior sucesso Música É impossível não se encantar, não se apaixonar por esses lindos modelos Eu sei que todos vocês tem um lado romântico E com certeza se identificaram com esses lindos vestidos de hoje Música Se você for novo ou nova aqui no canal Eu te convido a se inscreverem no canal Ativarem o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo por aqui Pois postamos vídeos diários Com looks lindíssimos E atualizados todos os dias Com carinho aqui no canal Para vocês Música Amores, para aproveitar o calor Da estação em grande estilo Você pode apostar nos tecidos De lese Que são de algodão e ideal para uma roupa Fresca nessa estação Os modelos e as cores são variadas E você pode combinar a peça Com rasteirinhas, tênis E muitos acessórios que são a cara do verão E aí meninas Está gostando dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim Deixe aqui nos comentários a sua opinião Sobre esse vídeo de hoje Ou deixe sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal Ou então deixe aquele emoji carinhoso Só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal E deixaram sua marquinha especial Quero agradecer o carinho de todos vocês Que Deus abençoe lindamente a sua vida amada Fica com Deus E beijos no coração E esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado Deus abençoe vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau